É, lá no Araçu, graças a Deus. Que coisa boa. Eu ia pra lá e era moleque. Naquela praça lá, já aprontei demais. Tomei pinga demais. Fiquei ruim demais naquela praça. Meu? Eu também. Na verdade, não ficava ruim, não. Ficava era bom, né? Ficava era bom, né? E Araçu tem história mesmo. Tem, cara. Ali tem muita história. Desde molequinho, né? Aí nossa família foi... Sua família é de lá, né? É, por parte de pai, toda lá de Araçu. E meu tio, Claudinho Pires, que é violeiro lá... Sei demais. E toda vez que eu ia pra lá, eu ia, eu tinha que ir pra casa dele cantar. É? É. Meu pai ficava até enciumado, que às vezes eu nem ia no meu pai, porque meu pai era separado da minha mãe. Ah, tá. É, aí eu pegava e ia pra casa do meu tio pra ficar cantando lá com ele. Ficava bravo. Aí meu pai ficava bravo. Mas você vem pra casa, você vai pra casa do seu tio, em vez de lá pra casa? E Araçu é bom. A gente chega e já fica de apê lá, né? Vai na casa dupla, na casa dupla. Não, aí você vai nos mercados, tem um primo nosso, tem mercado. Lá toda vez que eu vou lá, ele tá assando uma carne. É, né? É, aí já vai lá, já toma uma dozinha, já toma uma carninha. Um abraço a toda a galera maravilhosa, Araçu. Beijo, Araçu! Ô, Araçu! Tá bom demais. Paulo Pires, esse aí é o cara que tá tocando nas resenhas de tudo. Eu vou falar um negócio pra você, Paulo. Eu escutei você... Tomou as pingas? Um ano tem 365 dias, acho que eu tô escutando você, tem uns 586 dias. Então tá bom demais, velho. Bom demais. Trabalho novo, tá chegando aí esse grande artista. Essa música aí de pisadinha em pesadinha. Cara, essa aí foi uma que deu uma alavancada boa pra gente, assim, né? Presento, né? Presentão de Deus. A gente tem mais ou menos um... quase dois anos que a gente deu restart de novo no projeto, só que lançamento mesmo tem um ano, né? Foi um ano em pouco, no começo da pandemia. A gente tinha lançado Coração Besta, que é uma música mais romântica. E logo em seguida a gente... Não, lançamos Degrau também. Só que Degrau não foi videoclipe. Mas ainda lançamos a de pisadinha em pisadinha que já foi com videoclipe. E ela já veio pra arrebentar. E no dia da gravação do clipe, ela já viralizou, né? Porque o Eduardo foi fazer uma cena em cima da caminhonete. Sim. E o fedapo do Eduardo foi lá e apertou o botão da caminhonete da suspensão. A bicho jogou pra cima, virou? Foi, moço. Nossa. Se não firme na hora de cair ali, tinha rachado. Aí o trem pegou. Aí, na hora que nós saímos da gravação, o povo já ligando, falando assim, rapaz, tem um vídeo seu aqui que tá viralizado. Mesmo? Foi. Nossa, que internet. Foi um trem de doido. Aí a gente já pegou e falou, pô, esse trem vai dar bom, né? E a gente sabia do potencial da música também, né? Falou assim, pô, essa música é muito boa e tal. E quando lançou ela, mano, foi algo que foi assim, foi doido, porque você vê que Deus faz as coisas desde o iniciozinho. Ele pegou o negócio ali na gravação do clipe, viralizou. Aí saiu a música. A música começou a andar bem pra caramba. Aí a gente fez uma proposta. E aí, galera, gostaram do corte? Então confere aí a nossa entrevista completa.